Beleza, não tem pra onde correr. Beltrão, tu prefere o quê? Fazer piada de tudo ou nunca vai fazer piada? Beltrão, tu tá bem? Tô, tô pensando, tô pensando. Ah, tá. Ele tá mal por causa da morte da cachorra. Cara, eu acho que eu prefiro fazer piada de tudo, mano. Porque a vida sem piada não tem como, tá ligado? Vão ser poucos momentos onde você vai dar uma bola fora e muitos momentos onde você vai sentir falta de rir. Beltrão, eu vou ser preso. Tô chorando aqui, tá? Tô chorando. Pô, Beltrão, descobriram que eu tô numa fraude aí. Ah, pelo menos eu vou botar fogo nunca mais, pô. Ao vivo. Ih, a voz. Você tá com o microfone fodido, ó lá. Ó lá. Começa o desespero. Começa o desespero. E, pra certeza, faz cara careta. E, pra certeza, rir. E, pra certeza, olha. Ó lá. Ih, pô. Ele tá igual golfinho, cara. Pô, vamos fazer uma vaquinha pra comprar o microfone dos certezas? Cara, mas então, esse microfone é caro e é igual o meu. E só o dele dá problema, Emily. Só o dele. O meu microfone não dá problema. Ah, então é o problema pra ele também. É, ó. Ele que luta. É exatamente isso. Aí, cadê? Alô? O que é isso, cara? Sai da chamada dentro de novo, tu brava. Ele tava fazendo piada de cachorro. Parece, literalmente, um cachorro engasgado. É o hatchcate, pô. É o hatchcate, literalmente. É o hatchcate. É, pô. Deu, hein? Agora vazou. Ainda mais que o Pedro, certeza, é o hatchcate. Caralho. Ai, meu Deus do céu. Ih, ficou só aí você. Eu vou substituir o Pedro, então. Isso, Emily. Vamos lá. Ah, você prefere ser burra, Emily, ou você prefere ser chata? Eu prefiro ser burra, porque ser chata não dá, é insuportável. Se você é burra, pelo menos você faz graça com os outros. Tipo, vocês dois. Vocês são burros, mas... Mas fazem graça, entendeu? Vocês fazem, eu sou... Não são chatos. Ser chato não dá, cara. Ser chato você não consegue fazer piada, não consegue... Sabe? O seu ciclo de amizade é diferente. Sabe? Então, ser burro. Mano, não tem nenhum problema com isso? Cara, isso é muito bonito. Porque você realmente falou a verdade, né? Eu não vou nem te contestar, porque nós somos burros, sim. Mas somos os burrinhos do bem. Ó, o lateral Fabrício, mano, todo burro é feliz porque não sabe... A ignorância é uma bênção. Verdade, lateral Fabrício. E por a ignorância ser uma bênção, que eu vou escolher ser burro. Olha a certeza de volta aí, ó. Melhorou a minha voz? Ai, eu... Porra, eu tava ouvindo vocês também. Eu tô ouvindo vocês também. Eu tô ouvindo vocês também.